Hoje, meus amigos, estamos aqui dando início a mais um vídeo, mais um dia, mais um belo e longo dia, onde, mano, eu simplesmente vou fazer o seguinte, parceiro, eu vou despertar a Poli e tô nem aí, mano. A Poli? 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 Mano, parece que eu tô falando da Poli Pocket. Bom, mas tô iniciando aqui mais um vídeo, mais um vídeo usada e, mano, eu vou fazer o seguinte, cara, eu precisava Light String Rumble, tá aqui, pronto. Peguei. E, mano, o que eu preciso fazer antes de tudo? Pera aí, eu vou falar pra eles, só vou resetar status. E, bom, mano, vamos lá, que eu preciso resetar meus status, mano, porque, tipo assim, tá tudo na Poli... Ah, não, pera, não, 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 tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu achei que tava tudo na Poli, na Poli, mas não tá não, mano, então eu vou despertar ela hoje e, pra despertar ela, eu preciso terminar de despertar a minha fruta, né, então, mano, já começa por aí. Vamos de Dalio, vamos de Dolly, vamos de Dolly. Nossa, gente, já tem um Buda aqui, mano. Tô vendo que eu tô... Ih, tem dois! Tem dois! Eu sou ruim. Eu sou interesseira da Buda, mano. Se tá de Buda, tá ligado, não é aquele jeito, né, mano? Nossa, tem muita coisa que eu ainda preciso fazer aqui e, velho, já vamos de Dalio aqui, ó. Nossa, mano, esse ataque é muito forte, velho. No último episódio a gente despertou, né, e, cara, hoje a gente vai despertar full do full e, além de tudo, a gente vai despertar a Poli, né, mano? Porque, pra quem não sabe, pra despertar a Poli, né, que é o bastão do Enel, que é esse coisones aqui, mano, A gente precisa, basicamente, despertar a Rumble inteira. E, gente, é... O... Eu não sei o que... Tipo assim, literalmente, mano, dessa vez tá pior do que a outra vez, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Nicolas, ele foi viajar, sei lá o que ele vai fazer, ele desapareceu. E é isso, gente. Fui com o Nicolas e é isso. Agora, agora, né, mano, eu já nem sei mais o que eu vou fazer, porque, né, o Nicolas desapareceu novamente, né, o que ele sempre faz. Sempre, sempre Nicolazano por aí. Vamos lá. Ó, mano. Bom, deixa eu... Beleza, tá todo mundo lindo aqui, tá todo mundo fofo. A gente precisa ir agora pra... Ai, eu me esqueci, caramba. Vambora. Vambora. Cheguei! Nossa, mano. Ô, é muito dano que a gente dá com a fruta, velho. Tá doido, velho. Ó. Tancar não, vai. Tancar não. Ô, esse Z aqui, tipo, é um negócio que dá muito dano. Tipo, 2 mil de dano lá atrás. Muita coisa. O cara já veio aqui. E, velho, não tem como. Hoje em dia, tipo assim... Na verdade, tem como sim. Se você for com duas, três, quatro pessoas assim... Eu acho que quatro, vai. Mais fácil. Você consegue fazer a ride tranquila, né? Sem Buda. Mas, mano... Te recomendo demais. Eu vou sair de Buda, velho. Tipo assim, vai por mim, mano. Se você tem algum amigo aí, combina com ele. Tipo, ó. Vamos despertar tal fruta. Quando eu depois... Depois eu vou pra frente. Porque o ruim de você, tipo, fazer isso pra eles... É porque tu não aproveita a fruta, né? Porque tu tem que ficar trocando e destrocando. Trocando e destrocando. Mas a rapaziada aqui tá em peso. Então, mano... O negócio vai rolar. Tem um carinha aqui, ó. Perdido. Alô, seu. Que abaguara. Agora a gente vai pra próxima ilha, mano. Coisa linda. Já tô chegando, ó. Primeirão. Poli Position. Ah, e o cara que tava... O outro cara que tava de Buda ficou parado, mano. Vamos mexer aí. E, velho, eu lembro quando a gente fazia, tipo, a Ride, aí a gente mal dava dano. Porque, tipo assim, a Ride, ela levou 1.450, né, mano? Agora, tipo assim, a gente tá 2.200 e daí a gente dá, tipo, um dano bem massa. Mas antes a situação era trash, velho. Nossa, era difícil. Mas agora tá melhor. Agora tá mais tranquilinho. Deixa eu ver, ó. Não tem nenhum... Ah, tem um aqui, ó. Olha aí, que bicho safado. Me dando dano. Toma. Mano, de Buda a gente vai fazer um negócio, tipo, muito de boa, velho. Cara, vai ser sussurro, vai ser sussurro. A poli, eu acho que... É, a poli... Mano, eu acho que eu tenho fragmento pra despertar tudo. Assim, eu espero. Olha, se eu permaneço com vocês, eu espero que eu tenha fragmento pra tudo. Se os caras vai na água mesmo que se explodou, tipo assim, eles não tomam dano, né? Mas eles vão e se explodam, velho. Ah, até que a gente tá tomando um pouco dano, velho. Tipo, antes parecia que a gente tomava muito mais. Deixa eu ver, né? Não, não é fácil. Isso pode. Toma. Vê se pode. Ah, molecote. O cara tava querendo acabar com a minha raça. Nossa, eu acho que só falta esse, pá, mano. Não, falta mais. Nossa, se tivesse o rock da observação aqui, ia ser tão mais fácil. Vem chegando. Ah não, tem mais aqui, pera. Chega aí, meu parceiro. Eita, pega! Já foi, já foi, já foi? Acabou, acabou? Eu, parceiro, solamos tudinho aqui, tudinho, tudão. Os caras de Buda aqui tá insano. Ah, mas já foi. Quarta ilha, agora... Mano, na minha opinião, a última ilha é a mais fácil, velho. Porque, tipo assim, ela é sempre mais clean, mais abertona. E os Budas só focam o boss e já era, velho. A gente foca os restos aqui em blau blau. Já joga aqui o L-TOP. Vamos até mais clean aqui. Tipo, geralmente, quem é Buda, família, foca no boss. É a dica que eu dou, mano. Tem muitas vezes, o pessoal não faz isso. Mas, mano, tu que é Buda, tu vai dar muito dano. Foca no boss. Que daí o pessoal que não é Buda, foca no resto. Geralmente, mano, tipo assim, eu que não sou Buda, Eu deixo, tipo assim, mano, eu desisto. Eu deixo só os Buda jogarem, mano. Às vezes eu nem jogo, tá ligado? Mas, ó. O Enel tá com um pouquinho de ajuda. Já vai de bala. Tem mais um aqui, ó. Vamos dar um sentado aqui. Toma. Tá achando que eu vou arregar pra tu? Ó, tá faltando só o Parcerofsky aqui. Já é. Brau, brau, mano. Já vamos de despertadazinha. E ainda ganhei mil frags, mano. Eu acho que agora a gente vai... Ah, agora a gente desperta, tipo assim, o mais cocô, né, mano? A movimentação. Tipo, velho, a movimentação da Rumble é meio cocô, velho. É tipo, é o dash. É o F ali. Só que tu, em vez de ter um, tu tem três, ó. Então tu pode sair fazendo isso. É isso. Bom, agora vamos despertar o que interessa? Vamos pro resto? Mais um ataquezinho pra chambra. Daquele jeito. Vamos lá. Of course. E, mano, temos mais um ataque, que agora é o Thunderstorm. Que agora sim. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, se isso não é um ataque de verdade, meu parceiro. Fala se isso aqui não é coisa linda. Tá faltando só mais doizinhos. Só mais dois. E daí, por último, vem a Polyposition, meu parceiro. Poly, 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 poly. Bom, mano. Mas tá indo. Tá saindo. A Rumble tá saindo da jaula. Já, já é a Poly. E, meu parceirotes, vamos pra mais um ataque. Agora a gente vai pro Cezada. Que, mano, esse daqui muda muito, hein? Esse aqui é um dos que mais muda. E é um dos que eu acho mais da hora. Esse aqui, mano. Velho, agora sim. Agora sim. Isso que é um ataque de verdade. E, bom, segundo meus cálculos, vai dar tudo certo. A gente vai ter a quantidade certinha pra poder fazer tudo bonitinho. E faltam só mais duas ridezinhas. E, mano, tá fluindo bem. A rapaziada tá ajudando aqui, né? Então, eu vou pegar aqui mais uma fruta. Por isso que eu sempre falo, mano. Guardem as frutas de cocô pra você fazer ride, ó. Agora, tipo, elas estão salvando demais. Depois, provavelmente, eu vou pegar mais fruta ruim e vou trocar por coisa. Então, mano, já vou chegar aqui. Eu acho que a rapaziada já tá aqui, ó. É, molecote. Vamos pegar aqui. E eu vou pegar mais uma rumblezinha. Mano, só faltam mais duas coisas. Aí a gente vai atrás delas. E, olha lá. Olha lá como vem. Olha lá como vem. Última habilidadezinha. Última, última de todas. E, mano, depois disso, a gente vai finalmente poder despertar a braba. Off course, é claro. Sete mil. E, mano, a última habilidade é a mais da hora, né? Porque, mano, muda totalmente o rolê. Olha isso daqui. Mano, outra coisa, velho. Outra coisa. Vou jogar lá longe. Blue! Nossa, mano. Até a animação muda. Até a animação muda. Mano, fica um negócio muito doido, velho. Agora, finalmente, oficial. A Rumble tá totalmente despertada. Mas ainda falta ele, né? A estrela de hoje. O poderosíssimo. E, mano, aqui na ridezinha a gente pode testar melhor. Ó, o Z. Olha a vida que arranca. Agora o X. Olha o quanto... Mano, basicamente arranquei a vida do cara inteiro. O Z também já dá um danão. Ó, 200... Mano, vai metade da vida do... Do parceróvis que agora eu quero ver o ultimate. Não, não bate nele, não. Meu Deus do céu, mano. Esse ultimate é muito estrandalhoso, tá ligado? Ó, o Zzinho. O X. Mano, só esse aqui a gente já praticamente arrancou a vida do bicho inteiro, ó. Vamos ver. Ó, derrotamos, mano. Derrotamos. Tipo, 1.100, tá ligado? Mano, é muito forte. Muito, muito forte. Ó, esse daqui que é tanque, a gente arranca menos. Mas arranca bastante do mesmo jeito, cara. Eu quero ver uma ultimate, vou ver se eu pego alguém com a vida cheia pra lançar um ultimate, mano. Que é o Vzinho ali. Vamos lá, vou pra lá, vou ser o primeiro a chegar lá. Ai, não. Pronto, vamos ver, vamos ver. Vou jogar o V aqui, ó. Joguei. Mano, olha isso aqui. Cadê? Metade da vida, velho. Metade da vida. Mano, é muito forte. É muito forte. Agora, vamos terminar essa última raidzinha que vocês estão ligados, né? O negócio já dá-lhe dele e dó-lhe, meu parceiro. Do jeitinho que é pra ser. Tamo chegando, tamo chegando. Tamo quase, mano. Tamo quase. Falta pouco, família. Essa aqui é a última raid, a raid da finalização, pra gente poder pegar a pole. Ah, não. Nossa Senhora, quase que eu fui querer fazer graça ali, tancar Deus e o mundo e quase me lasquei, velho. Você não pode querer achar que tu é o brabizinho do rolê, não, mano. Ué, o maluco de Buda acho que tá recuperando a vida, velho. Eu vou sair da ultimate, mano. Eu tenho uma dessa e eu sei quanto quanto tá. Vamos embora, vamos embora. Toma. Tome. Ah, a coisa tá linda, mano. O cara tá cuidando do Enel ali sozinho, mano. Cadê o cara da Buda, velho? O cara da Buda, tipo assim, literalmente, mano, revoltou. Falou, mano, eu não vou ajudar mais nada não. Esses caras aí que se explodam, velho. Que se explodam. Eu vou deixar esses maluques sólores que se viram. Não, provavelmente aconteceu alguma coisa, tá, família? Tipo assim, né? Vamos de Dali. O problema é que pode alguém morrer nessa brincadeira, né, velho? Ah, ele chegou. Tá sussur, velho. Tá sussur. Vamos de Dali. Vamos de Dali. Vamos de dele. Nossa, eu joguei... Nossa, eu fui coisar o chat e ele joguei o Ultimate lá na China, velho. Cara, eu nem lembro como é que... Ah, pronto. Pronto. Ridezinha, congratulations. Se eu não me engano... É... Oxi. Até minha... Minha... Ah, agora sim, ó. A gente vem aqui no Thundercut. Salve, Enel. Mano, é a carinha dele, velho. E daí é que a gente fala com ele. Sir, cinco pila e pronto, mano. Olha que louco esse negócio. Só que tem um problema, né, mano? A gente... Como é que é? Você não... É... Como é que é? Quero voltar pra casa, mano. Deixa eu voltar pra casa. Ih, rapaz. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Nossa, o negócio é muito alto, velho. Onde será que a gente vai cair? Será que a gente cai infinito? Eu ainda tô caindo, velho. Eu ainda tô caindo. Não, tô vendo alguma coisa lá embaixo, mano. Tô vendo um símbolo de um quadrado, velho. Será que se eu continuar caindo aqui, eu vou cair em algum lugar? Mano, não sei, velho. Deixa eu resetar que é mais fácil. Não sei pra onde que eu tô indo, mano. Pra onde que eu tô indo? Pronto, velho. Pronto. Agora eu tô com a Poli V2. Só que tem um problema, né, mano? A gente... Basicamente... É... Como é que eu falo? A gente precisa pegar a maestria tudo. Mas e se a gente... Ai, qual é? Tá, é isso? Família, pelo menos pegamos a Poli e despertamos elas. Tá despertado aqui, ó. Taquizinho. Brau, brau, brau. Família, é isso. Tamo junto. Deixa o like. Até a próxima vez. Valeu, tchau. E vamos!